Música Oi gente, começando mais um episódio do Mulheres na Área e hoje a gente vai falar de um esporte que já rendeu muitos frutos pro Brasil eu tô falando do vôlei de praia o vôlei de praia começou a se desenvolver na década de 1920 na Califórnia nos Estados Unidos e em suas primeiras formas o jogo era uma adaptação do vôlei de quadra com algumas regras modificadas pro ambiente de praia a areia foi incorporada ao jogo e o número de jogadores em cada equipe foi ajustado pra se adequar ao novo ambiente embora o vôlei de praia tenha se popularizado em locais como Santa Mônica e Venice Beach ainda era considerado uma atividade recreativa, não esporte formal na década de 40 o vôlei de praia começou então a ganhar mais reconhecimento e a ser disputado em uma forma mais organizada em 1947 o primeiro torneio de vôlei de praia foi realizado em Santa Mônica e a partir daí o esporte começou a se estruturar com campeonatos regulares já nos anos 1960 e 70 o vôlei de praia ganhou popularidade especialmente com a criação de circuitos de torneios e a introdução de regras mais formais a popularização foi impulsionada por atletas icônicos que ajudaram a elevar o esporte a um novo patamar e aí na década de 80 o vôlei de praia começou a se tornar um esporte profissional com os estabelecimentos de ligas e torneios importantes o circuito mundial de vôlei de praia foi criado e ajudou a internacionalizar o esporte em 1996 o vôlei de praia foi incluído nos Jogos Olímpicos de Atlanta como um esporte oficial marcando um grande passo na sua legitimação e popularização global as duplas dos Estados Unidos, Kerry Walsh-Dainings e Mission Made Trainer e de outros países começaram a dominar as competições trazendo ainda mais visibilidade ao esporte faça chuva ou faça sol, os jogos de vôlei de praia são realizados as partidas são interrompidas apenas quando temporais, raios e ventos muito fortes trazem risco à segurança dos atletas nos Jogos do Rio em 2016, por exemplo, a final masculina vencida pelos brasileiros Alisson e Bruno Schmidt foi disputada debaixo de muita chuva sem ser interrompida em nenhum momento e falando no Rio de Janeiro, é importante ressaltar a importância histórica da cidade maravilhosa para esse esporte o primeiro torneio internacional foi disputado na cidade em 1987 apenas depois, com etapas no Brasil, Japão, na Itália o circuito mundial começava a tomar forma as mulheres disputaram o campeonato mundial pela primeira vez em Almeria, na Espanha em 1992, quatro anos antes da estreia olímpica e vamos voltar a falar da estreia olímpica porque as nossas mulheres começaram com tudo nas areias de Atlanta com uma final totalmente em verde e amarelo e vamos voltar a falar da estreia olímpica porque as nossas mulheres começaram com tudo nas areias de Atlanta com uma final totalmente em verde e amarelo a equipe brasileira, formada pela Sandra Pires e a Jaque Silva enfrentou a outra dupla brasileira, Mônica Rodrigues e Adriana Berrar o confronto entre essas duas duplas brasileiras foi histórico pois garantiu a medalha de ouro para o Brasil e a prata também ficou com o Brasil mas muito mais do que isso aconteceu naquele 27 de julho pois ali, em terras americanas, que começou a ser pavimentado o caminho para o Brasil se afirmar como potência mundial no esporte de lá para cá foram quatro ouros, três pratas e dois bronzos além de inúmeros circuitos mundiais e inúmeras presenças no rol da fama do vôlei e será que teremos mais conquistas em Paris? A Renata Saporito está com uma pessoa que foi fundamental para o crescimento do esporte no Brasil não é isso Renata? Olá Iara Oliveira, um abraço a você e a todos que estão com a gente no Mulheres na área da Transamérica olha quem está aqui comigo, que privilégio poder bater um papo com a Jaque Jaqueline Silva, é que Jaque e Sandra, Sandra e Jaque medalha de ouro em Atlanta 96, a primeira para uma mulher brasileira, para as duas mulheres brasileiras eu acho que foi em dupla e foi muito especial tudo bem Jaque, como é que está essa expectativa em relação ao vôlei de praia aqui em Paris? como é que você está? Olha, muito bem, a expectativa está ótima o Brasil vem com quatro duplas fortes sendo que uma delas é a atual campeã do mundo é a nossa favorita que é a Duda e a Ana Patrícia aliás, tivemos estreia do vôlei de praia nossas quatro duplas, duas femininas e duas masculinas estrearam com vitória para estrear com o pé direito, isso é muito bom Eu acho, muito bom, acho que é uma arena maravilhosa todo mundo só fala dessa arena então acho que ela é inspiradora também eu adoraria poder jogar ali, eu ficaria muito feliz seria o meu melhor jogo da vida E Jaque, estar em Paris hoje, logicamente você está trabalhando aqui a Jaque, para quem não sabe, está comigo na Casa Brasil ela está com espaço aqui ela está ensinando pessoas a jogarem o vôlei de praia como é que é esse trabalho que você está fazendo aqui? Então, esse é um projeto meu, fechado com o Comitê Olímpico Brasileiro falei, gente, vamos botar a praia lá em Paris porque eu acho que é interessante aproximar as pessoas do esporte eu como campeã olímpica, dando treino todos os dias, durante uma hora, uma hora e pouco eu brinco com todo mundo, põe as pessoas para eu jogar eles têm que entrar pelo site da Casa Brasil, se inscrever então está sendo uma experiência maravilhosa e fora que os meus convidados vão todos falar comigo eu recebo na quadra de vôlei de areia acaba que eu convido todo mundo para jogar e é bem divertido Estarei lá, obrigada, boa Olimpíada para você, para a gente e eu tenho certeza que o vôlei de praia belisca uma medalha Eu também tenho certeza Mais de uma Boa! É isso, gente, um beijo, Yara e um abraço a todos que estão conosco no Mulheres na Área da Transamérica Valeu, Rê, valeu, Jaque boa cobertura para vocês por aí Agora, bora falar de tudo o que vem acontecendo com o vôlei de praia brasileiro nos últimos anos? O Brasil, ainda devendo nas areias olímpicas na última edição foi a primeira e única vez que não tivemos nenhum representante no pódio, inclusive mas tudo leva a crer que isso não irá se repetir na belíssima quadra de Paris O estádio da Torre Eiffel fica no famoso Campo de Marte de Paris e fica em frente à torre O estádio da Torre Eiffel fica no famoso Campo de Marte de Paris e fica em frente à torre E para receber os eventos de vôlei de praia e do futebol para cegos uma arena temporária, o Alivre, foi construída permitindo que todos possam desfrutar do cenário mágico deste local E o local será desmontado após os jogos, viu? O Campo de Marte continuará a ser um espaço de convívio, reunião e encontro no magnífico cenário que era antes dos jogos E para jogar nessa linda arena o Brasil chegou a Paris com três representantes As duplas Carol e Bárbara Ana Patrícia e Duda além de Evandro e a turno masculino E como a nossa Jaque falou Ana Patrícia e Duda são as atuais campeãs mundiais e elas formaram essa dupla em 2017 e rapidamente mostraram seu potencial ao vencerem vários torneios do circuito mundial de vôlei de praia e outros eventos importantes A sinergia entre as duas jogadoras combinando a altura e o bloqueio de Ana Patrícia com a habilidade defensiva e a agilidade da Duda criou uma dupla extremamente eficaz A parceria entre Ana Patrícia e Duda é vista como uma das mais promissoras no vôlei de praia mundial, viu? Elas têm contribuído, inclusive, para a continuidade da tradição de excelência do Brasil no esporte e inspiram jovens atletas com suas habilidades e determinação O sucesso contínuo de Ana Patrícia e Duda é um reflexo do crescimento e da popularidade do vôlei de praia no Brasil e a sua presença nas principais competições internacionais promete manter o país em destaque no cenário global do esporte Tanto as atuais números 1 do ranking como Carol e Bárbara venceram todas em Paris e já estão classificadas para as oitavas de final Com isso, o sonho de repetir o feito de Atlanta segue vivo e vamos seguir aqui na torcida pelas nossas mulheres Bom, pessoal, por hoje é só mas os jogos ainda não acabaram, viu? e a gente vai seguir aqui torcendo para tudo que tivermos uma bandeira feminina Beijão para vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau